Apenas 3 minutos e já está pronto essa sobremesa Em um recipiente vou acrescentar 395 gramas de leite condensado 400 gramas de creme de leite 50 gramas de coco ralado E 10 gramas de suco de abacaxi E é só misturar tudo muito bem Logo após acrescentei mais 10 gramas de suco de abacaxi Mas se o suco tiver 25 gramas apenas use um pacote E é só voltar a mexer até começar a engrossar E esse já é o ponto ideal da nossa sobremesa Vamos pegar e passar tudo para um recipiente da sua preferência Aqui passei para uma taça Levei a geladeira apenas para gelar Mas fica opcional O restante da sobremesa passei para um recipiente maior É só espalhar tudo para ficar por igual Leve a geladeira também Se você preferir E pessoal É só adicionar um pouco de coco ralado A quantidade fica a gosto E a nossa sobremesa A conhecida como a Mansa Sogra Já está pronta Olha só que perfeita Fica uma delícia Super cremosa Com sabor irresistível E o melhor de tudo Pronta em 3 minutos Façam na casa de vocês Eu tenho certeza que todos vão amar Sinceramente Essa é uma das sobremesas mais fáceis de se fazer Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu 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 E valeu